E aí ele fala muito da concentração de poder dessas obras aí, acho que no teatro também deve ter bastante. E aí o exemplo, é que nem no House of Cards, além do Kevin Spacey ser o protagonista, ele também era o produtor executivo da série. Então você não estava só falando do ator, porque já é difícil você confrontar o ator, por exemplo. Então, sei lá, é tipo a menina que teve o caso do Neymar, por exemplo, e além do Neymar ser o jogador famoso que ele era, seria tipo o chefe dela, sabe? Pô, é foda. Como é que você vai discordar de uma pessoa assim? Você vai perder seu emprego? É complicado. Enfim, não há muito o que fazer assim. Você tem que ser forte o suficiente pra sim correr esse risco e infelizmente. Mas foi legal da parte também, não sei até que ponto isso foi benéfico ou não, ele ainda estava no House of Cards, tipo, a Netflix demitiu ele e resolveu ainda fazer mais uma temporada da série pra finalizar. Sem ele, né? Sem ele. Sim. Mataram ele na série, desculpa os spoilers, mas... Não, mas e é sensacional o que a Netflix fez, né? Mostrando a gente é contra esse tipo de posicionamento. Coisa que a gente não vê, por exemplo, em outros lugares. Exato, exato. Em outros meios, é. O SBT é óbvio que ele não vai fazer isso, porque é o próprio dono que está falando. Enquanto ninguém tomar a frente do SBT, o Silvio Santos vai continuar falando merda pra caralho. Mas a Globo, por exemplo, só tirou o José Maia porque, cara, todas as atrizes se posicionaram. Entendeu? Então você vê caso, por exemplo, o Boris Kazoi, quando ele soltou lá, que o microfone aberto, do final do ano dos lixeiros, né? Os lixeiros do alto de sua vassoura, como se fossem alguma coisa na sociedade. Foi um discurso puto escroto desse jeito. Era um final de ano, e aí não lembro se era Natal ou Feliz Ano Novo. Eu não lembro disso. E várias pessoas desejavam, ah, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E era um grupo de gari, né? Mas isso no jornal? É, o Boris Kazoi, eu não lembro qual jornal que era, e ele soltou uma dessa. Eu vou te falar qual jornal que era exatamente agora. E aí, ninguém fez nada, só começaram a fazer, a tirar ele dali. Eu decidi tirar ele quando o negócio virou polêmico, entendeu? Sim. Mas voltando aqui um pouco, no caso do Neymar também agora, a Globo afastou o jornalista Mauro Naves também. Que também estava meio que envolvido. E aí ela também não quis se posicionar, tipo, do lado dele, e afastou ele da Globo. Um jornalista de 20 anos de casa. Bom, isso eu acho que é o mínimo que tem que se fazer, gente. É, o mínimo, não, né? Não tô batendo palma. E principalmente, tipo, Netflix, falando de Netflix, de Globo. Pô, que bom, sabe? Que são essas empresas grandes e tudo mais, tem um puta alcance e conseguem fazer isso. Mas, mano, o que rola nos bastidores, tanto no meio teatral, quanto de companhias menores, sejam cinematográficas ou no meio da música também, é bem forte isso. Porra, é uma merda, gente. E eu acho que isso hoje acontece de uma forma ainda tão agravante, porque as mulheres ainda estão em posições menos favorecidas nesses meios. Apesar da força que a gente tá tendo, assim, apesar da força do movimento e dos coletivos, que se não fosse isso, a gente não estaria em pé, assim. Tanto é que a gente só tá falando aqui de diretor homem. Quantos diretores mulheres a gente conhece? Tipo, tem algumas, mas ainda é a minoria. Exatamente. Tanto é que acho que existe esse movimento. Então, a própria... Tudo bem que eu não gosto dos filmes da DC, mas quando a DC resolveu fazer o filme da Mulher Maravilha, eles falaram assim, não, vamos trazer uma mulher pra dirigir esse filme. Porque a gente tem que ter essa visão. Não era mais justo, né? É, só um parênteses do caso do Boris Casoy, a frase dele foi Que merda! Dois lixeiros desejando felicidades do alto das suas vassouras, o mais baixo da escala do trabalho. Nossa, assim... Acabou coisa. Isso era 31 de dezembro de 2009. Então, várias pessoas, vários grupos de pessoas desejando Feliz Ano Novo. E aí, isso. Aí, corta, esqueceram o áudio aberto. E aí, eles soltam uma coisa dessa. Provavelmente, quem foi mandado embora, o responsável... Ah, eu dou o áudio, né? Na época era na Bandeirantes. Cara, mas aí... Certeza que era o Lucas que tava lá nessa época. No subiter dele. Não, mas calma. Mas aí o Boris Casoy, ele não foi demitido. Na época, não. Mas agora foi. É, e depois rolou, ele saiu de lá. Mas assim, logo na sequência, no outro dia, ele pediu desculpa no ar. É. Aqui na matéria, eu não falo. Mano, o que que o cara... Sério, eu fico muito sem paciência. Eu juro, eu fico muito irritada. Mano, o cara fala uma merda dessa e depois ele dá a volta pra pedir desculpa. Meu, fica em casa, sabe? Tipo, não volta nunca mais. E é o tipo de desculpa que você percebe que é... Forçada, né? Forçada, né? Não é. Não é de verdade. Ninguém solta uma frase dessa sem querer. Exato. Você faz uma coisa que não é proposital. Exato. Não, muito diferente de, por exemplo, artistas, principalmente cantores, né? Que tiver... Outros artistas também, mas é o que me veio na cabeça o... Pode falar o nome? Pode, né? Tipo, do Emicida. Ele já falou muita merda. Já foi muito machista antigamente. E hoje ele, tipo, não canta algumas músicas em shows. Ele se retratou publicamente. Meu, eu era um bosta. Eu tinha um posicionamento completamente machista. E hoje eu não concordo com quem eu era. E ok a pessoa mudar, sabe? E crescer. E conseguir mudar o seu... Enfim, a sua forma de enxergar a vida. E evoluir, de fato. Mas, mano, um cara desse aí não tem condição. Falando um pouco disso, vindo aqui, lembrei de um assunto que virou... Logo no primeiro show, virou... Saiu nas manchetes, né? Inclusive, eu invejo a Camila, que foi no show do Sandy Júnior. E aí, o que virou polêmica foi que a música da Maria Chiquinha, eles cantam de forma diferente. É, no show que eu fui, eles não cantaram. Mas não cantaram, mas tinha, tipo, uma camiseta. Como é que era? Eu vou achar que a camiseta... Maria Chiquinha foi fazendo mato, é o problema dela, né? Alguma coisa assim. Eu vou achar, calma um segundo. É, mas... E aí, eu tava escutando um podcast, outro dia, e aí eles citaram exatamente isso. E o cara deu a opinião dele, falando que, tipo... Sim, eram épocas diferentes, a gente não tinha essa noção que era uma música com uma letra errada, mas que ele não via necessidade da dupla se posicionar cantando ela de uma forma diferente. Ele falou assim, não, é uma música que fez parte da nossa história. Calma, mas quem falou isso? Ah, eu não vou lembrar agora, também um Claudio aí, num podcast que eu tava ouvindo. E... A frase é, eu faço o que eu quiser no mato, Gennaro me lubei. Ah, tá. É isso. Eu acho que, assim, é... As pessoas não percebem que a arte tá muito ligada à política, desde sempre. Sim. Desde sempre. E quando as pessoas falam que o artista não tem que se posicionar, ela não entende de... Não entende de arte, não entende de nada. O auge, pra mim, de tudo, foi o show do Rogerinho Águas, e quando ele fala mal do Bolsonaro... Roger Waters. Ah, putz. É que a música é difícil. É. Nossa senhora. O auge, pra mim, foi exatamente no show, ele falando mal do Bolsonaro, e a galera criticando ele. Porque ele era gringo? É, ele era gringo, ele é o vocalista do Pink Floyd. Não, não. Criticando porque ele não tinha... Ele não tem que se posicionar, ele não é o país alheio. Não, e que assim, ah, ele é um artista, o que ele tá falando de política? Meu amigo. Opa. E a famosa piada, vocês acham que o álbum do The Wall... Vamos voltar à época da censura. Não, e outra, né? Cara, Pink Floyd, tipo, a Northern Brink The Wall, os caras fizeram uma música sobre o Muro de Berlim, tá ligado? E aí os caras não querem que ele se posicione, então, cara, a arte sim tá ligada à política. A arte é política como um todo, você pega a época da ditadura, por exemplo... Não, a arte é política, gente, sempre foi. É uma manifestação de como combater opressões, sabe? Em todas as esferas, seja na música, no teatro, na arte plástica, enfim, na poesia... Não importa, a arte é política. Exatamente. E as pessoas não percebem isso? Não, assim, às vezes até percebem, mas incomodam, né? E tudo que incomoda, a gente quer tirar, quer bocotar. Exato, né? Quero fazer uma última perguntinha aqui pra gente ir encerrando. Vocês acham que as pessoas mudam? As pessoas podem mudar? Com certeza. Eu me considero uma pessoa que venham mudado nos últimos tempos. Então vocês acham que no futuro vocês poderiam perdoar, com todas as aspas aí, alguma dessas pessoas que a gente citou ao longo do episódio, e que, sei lá, voltar a assistir um filme do Kevin Spacey... Não sei, não vou nem... O caso do goleiro Bruno, obviamente, não vou soltar, porque acho que, como eu já disse, tem que pagar pela merda que ele fez, socialmente. Mas, enfim, vocês se veem algum dia falando, porra, pelo menos o cara hoje é uma pessoa melhor? Então, eu acho que são opiniões muito pessoais, né? É, acho que é caso a caso. É, é caso a caso. E, assim, ao meu ver, o cara vai ter que rebolar. Literalmente, assim. Não sei, essa banda que eu comentei lá no começo, né? É, você perdoaria eles? É, então, você falou isso, eu fiquei pensando, né? Se o cara fizesse uma... Foi o que eu disse no começo, né? Fizesse uma puta ação contra a agressão de mulheres, se assumisse que fez, se aproveitou... É a primeira coisa que tem que fazer é assumir. É, é. Se aproveitou de um assunto que estava em alta, e que, sim, ele agredia a mulher, e que, sim, ele era um babaca, e que, enfim... Colocasse em ação práticas pra que isso não acontecesse com outras pessoas, talvez me convenceria, assim. Mas ele teria que ter um esforço bem grande pra conseguir reconquistar sua confiança mesmo, porque é quase uma quebra de confiança, assim, né? Pô, eu curtia a música dos caras, me identificava, e quando eu percebo o cara... É mentira o que ele tá falando, né? E como artista, eu não consigo aceitar que aquela criação não tenha um pouco deles. Era uma mentira o que eles criavam, sabe? E, putz, eu não sei lidar com mentira. A minha opinião é essa. E você, Zé? É, pra mim, um pouco complicado também. Ainda eu... Dependendo do caso, de cada caso, às vezes eu me envolvo muito no emocional, que eu me coloco no lugar da pessoa que sofreu e tal. Mas, pensando por outro lado, às vezes eu finjo imaginar também o lado do opressor. Tipo, me colocando no lugar dele. Caramba. Sei lá, é que às vezes eu tento sempre olhar pro lado bom das pessoas e pensar. Putz, o que ocorreu com ele pra ele tomar esse tipo de atitude? Talvez ele foi vítima também de uma outra coisa. O que levou a isso? Porque eu tento acreditar que, tipo, se o cara fez algum absurdo desse, é porque ele sofreu com alguma outra coisa na vida e, tipo, não que... É, o que não justifica. Não justifica, não justifica. Mas, às vezes, ele foi vítima de um outro processo que isso alimentou a cabeça dele pra ele fazer essa atitude. Tipo, um patriarcado. Isso, exato. E aí, não nas mesmas proporções, mas eu também já fui muito preconceituoso e tal, e eu tive que me perdoar pra conseguir seguir em frente. Então... Cada caso é um caso e, às vezes, foi o que eu falei. Eu quero escutar a versão da pessoa pra ver como ela chegou nesse estado pra ela tomar essa atitude errada. E aí, o primeiro passo, ela reconhecer que ela errou. Sim. E, tipo, ela precisa se perdoar pra querer também conquistar o perdão do outro e conseguir seguir em frente. Assim, é um negócio que, pra mim, é um processo longo, mas que, dependendo da situação, pode acontecer. Eu conseguir... Assim, não perdoar, mas respeitar essa pessoa a querer... Entender, né? Entender o lado dela pra ela, tipo... Ela precisa viver. A gente vai estar no mesmo mundo. Exato, né? A gente tem que dividir as coisas. É, um exemplo pra mim de uma pessoa que mudou completamente foi o próprio Felipe Neto. Exato. Sim, sim, sim. É isso que eu ia falar. É, o Felipe Neto é um cara que hoje, meu... Nunca critiquei. Jamais. Mas é isso que você falou, Zé. A gente muda. Eu sempre brinco, mas eu tenho medo de abrir meu Twitter, por exemplo. Exato. E ver quem eu era em 2009. Porque no Facebook, às vezes, me mostra algumas coisas, mas se eu abrir o Twitter, só vai ter aquilo. Então... Ainda bem que eu não usava. É, então. Eu queria. Também não sei. Mas é isso, porque pelo menos tem a vantagem de você olhar pra trás e falar, puta, ainda bem que eu melhorei, né? Mas é isso, eu melhorei mais quantas pessoas sofreram pelos discursos que eu sofri naquela época. As piadas racistas, machistas, homofóbicas que eu sofreram. Quantos que aquilo não ofendeu outras pessoas. Entendeu? E de tudo eu não sabia o quão errado eu tava sendo. Muitas delas foram por a inocência ou, assim, imposição social de que aquilo era engraçado. E não é que... Ah, eu sou a vítima. Eu fui culpado por tudo que eu falei. No tudo que eu postei, enfim. Então, sei lá, as pessoas mudam. E... Não sei, acho que eu concordo com vocês. É muito pessoal, vale a pena de cada caso. É, não tem como generalizar, assim, né? É isso, mas eu acredito muito no poder de mudança. Até como educadora, se eu não acreditasse, seria um pouco contraditório. Bom, eu acho que é só isso. Não tem mais jeito? Acabou. Boa sorte. Bom, e para a gente finalizar, então, se alguém tiver alguma consideração, indicações, né? Zezito? Cara, eu não... Para hoje, eu não preparei nada, mas durante a nossa conversa, me fez muito pensar num filme que eu assisti semana passada. E... ainda estou com ele na cabeça até hoje. Se vocês ainda não viram, assistam... Tchau. 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 Tchau.